Eu tô aqui na moito. Tá todo mundo na moito. Se você olhar aí, tá todo mundo enfeirado. Tá tudo na moito, só tudo camperando. Vamos ficar aqui até acabar, até faltar seis. Eu vou cair nesse galpão do lado aqui, hein, ó. Eu tô indo junto, hein. Tem um carro ali, que eu já vi que tem um carro. Arma 3 eu nunca joguei aí também, meu. Eu gostei, do que eu vi eu gostei. Vocês tão indo pro galpão, é? É, mas não é carro, não. O negócio me enganou, rapaz. É árvore? É árvore? É o Zins, é o Mercadão. O que também que é bom é o Dead World. Olha o carro da polícia ali, ó. Operação Flashpoint. Não, não é, não é. Nossa, tem carro pra caramba aqui nesse galpão. Puxa, a gente vai morrer, hein. Vai cair nas árvores. Vamos cair nele e ferro aqui. É, que nem um deles morrer nele, tá. Já morreu? Já morreu? Não, ninguém morreu. Aí. Pega o kit médico, tem uma AR. Eu nem vou pegar kit médico mais, não. Porque não adianta, não dá tempo. A AR-15. Ó, tô escutando barulho de carro, hein. O carro passou aqui embaixo. Tá vindo, ó. Aperta. Eu tô aqui na moito. Tá todo mundo na moito. Se você olhar aí, tá todo mundo enfeiado. A verdade, é. Tá tudo na moito. Só tudo camperando. Vamos ficar aqui até acabar. Até faltar seis. É, porque 15 não vale. É, se faltar seis, a gente sai. Eu vou ficar com medo de postar esse vídeo, cara. É. É, se chegar eu ia falar. Essa é a equipe mais frouxa do H1Z1. Vamos lá, vamos descer lá então, ó. Vamos descer. Eu acho que tá bom, né. Vamos apelar esse negócio. Não, né, tem que ir pra onde, cara? Pro Jatulio. Pro Norte. Vamos lá pra torre lá, ó. GPS, Master e GPS, Tiago. É, mas são... 100%. É, é o Waze. É o Waze. Dure que aqui é um campo aberto, né. Aqui, como é que é um mata todo mundo. O cara vê a gente de longe, mano. Aqui ruxando. Sai no zigue-zague. Eu não sei porquê, mas eu tô seguindo o Aster, cara. Não é boa ideia, mano. E eu tô seguindo o Waze. Ih! Nós vamos achar um carro aqui, mano. É igual aquele ditado, cara. Galinha que acompanha pato. Morra afogado. Olha o carro. Olha o carro. Ah, mas é carro... É carro... Cadê o Luiz? Carro enfeite. Tá chegando, tá chegando. A Luiz tá aqui, né. Nossa, cara. Pelo menos o Aster vai na frente. Se não morrer, a gente volta. Eu acho que eu vou deixar vocês morrer sozinhos. A gente corre. Corre pro outro lado, né. A gente já sai dando pinote aqui, mano. Eu não vou deixar vocês morrer sozinhos. Ó, kit médico aqui, ó. Quem tá aí? Pega aqui, Brazuca. Nós demos a volta. Opa, o cara tirou, hein, ó. Tão lá pra igreja, ó lá. Pera aí. Tão pra igreja. Vamos tentar pegar pela janela aqui, ó. Opa, quem atirou? Fui eu, fui eu, fui eu. Caramba, mano. Risa. Me fartei aqui. Caramba. Tá doido, viadoso aqui, ó. Tem sempre pra caramba aqui nessa casa mesmo. Não, eu já perdi aqui. Como é que viesse nesse budega? Opa, quem que atirou? Não fui eu, não. Então, o bicho tá pegando. Mas deve tá lá pra igreja, lá lá. Ah, vamos invadir. Quem é que tá lá fora? É o Luís que tá lá fora? Vocês tão aonde? Tá dentro da casa. Eu tô dentro de uma casa aqui, mas é pegando item. Ah, beleza. Então, cuidado só com o gás agora, que agora o gás vai fechar. Caraca, 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 caraca. Eita, cadê a escada pra descer? Veio, a calça-leque. É, vai fechar pra cá, né? E aí, Brazuca, beleza? Achei. Você vem sempre por aqui, cara? Não, só quando eu quero jogar com você. É, cara, meu jogo continua travando ainda. Não, mas na cidade aqui é pesado demais, mano. Nossa. Desde que eu lançaram isso. Um participa perto do outro, o personagem começa a querer dar uma travadinha. A gente vai... Nós temos que ir, hein? Pra onde levar? Acho que é pra oeste, né? Nossa, cadê? Eu quero um carro, cara. Pra cá, é. Quero andar AP, mas não. Acho que é pra cá, ó. Só tem 10 de novo, pai. Será que é aquela mesma equipe? Perigoso. Só tem 10 de novo. Hein? Eu tô achando que é pra cá. Onde vocês estão? Ah, aqui tem que ir, Tiago. Tamo aqui. Onde você tá, Tiago? Eu tô aqui. Cabeça de doido. Onde vocês estão? Eu tô aqui. E você e você? E eu tô aqui também. Ó o colete, ó. A gente tá no lugar certo. H3, deixa eu ver aqui. Não, mas ó. Onde o círculo fechou, ele já tá no G3. A gente tem que ir pro G3, né? Ah, tem bolsa aqui. Não é pro sul. Eu acho que não é pra lá. É pra W, né? Temos que ir pro W aqui. O Oeste. O Acer só investigando ali. Olha, vê se não acha um carro. Aguenta mais da pé. Você já tá cansado, né? O que é que tá subindo a montanha ali? Sou eu, sou eu. Sou meio vida louca. Vai tomar um tirambaço. É, mas por isso que os homens vivem menos que as mulheres. Ó, eu tô do lado um acampamento aqui. Só que eu não... Eu sou vida louca, mas nem tanto, né? Pra ir no meio desse acampamento sozinho. Você chegou no G2 ou Tiago? Ainda não. Passou um avião. Eu acho que a gente tem que ir, ó. Ó, a gente tem que vir pra cá, ó. N-O, N-O aqui, ó. Vambora. N-N-O. É isso mesmo. Caiu pra 12, hein? Caiu pra 12. Então dessa vez aquela gangue lá não tem, não. Ou é ela que sobrou, né? Tem que cair em 6. A gente chegou aí em 6. Tá bom, tá bom bom. Nossa, que susto, nerd. Ó, escutei uma coruja, hein? Ou é algum comunicado, hein? Eu também ouvi, é um sinal. É. Tem isso também? Cara, a gente tem que ficar onde? No G? O quê? Rapaz. Não é o que o Brazuca falou aí, né? Tem que subir aí, ó. Nós estamos no G3 ainda, ó. É isso que eu tô vendo. Isso. Cheguei no G2. Isso. Ó, tem duas casas aqui, ó. É, para. Cuidado aí que o cara deve estar dentro da casa. Tem uma casa do meu lado direito e tem uma de frente. Nossa, são três lugares que o cara pode estar, hein? Tem uma logo à frente e uma do lado direito. Vamos ter que arriscar uma aqui. Ô, Brazuca, vai lá. Corre na frente e a gente vê onde o cara tá. Ele tá se escondendo, mano. É um camper, puta mole. Eu tô ouvindo ele, hein? Opa. Eu tô ouvindo ele, tô ouvindo ele. Ele tá aqui, mano. Na casa, na casa? Aqui onde eu tô, aqui, ó. Eles tão ali no... Ah, não. Ó quem que é. É o Luiz que tá aqui. É, moça. Eu não vi você, ó. Eu parei e falei, vou ficar aqui parado. Esse cara manja tudo. Ih, o gás ferrou, ferrou. Agora morrou. Vou morrer pelo gás, não acredito, velho. A gente marcou, mano. Qual que é a saída aqui, mano? Aí ferrou. Vou morrer pelo gás. Esse cara tá aqui, ó. Tá aqui embaixo, aqui, ó. Ele tá parado aqui. Onde soltou a bomba aqui, ó. Onde eu tô aqui, ó, pessoal. Aqui não tem gás. O pessoal que ficou no gás. Aí tem um airdrop caindo ali. Dá pra subir aqui, ó. Vou olhar que esse cara tá aí embaixo, aí, nessa floresta. Esse cara tá lá naquela cidadezinha ali, ó. Não é nem uma cidade. É cheio de carro ali, ó. Rodeado de carro. Ó o carro de polícia. Lá embaixo. Ele tá no carro de polícia. Por isso que ele escapou, mano. Tá lá embaixo, N, ó. Vou morrer. Vou morrer. Corre pra gente aqui, mano. Eu não consigo sair daqui, cara. Morrer. O que é aquele verde? Ah, eu não acredito muito a gente mais, mano. Puta que coisa, cara. Cadê o cara? Cadê o cara? Ó, ele tá, ó. Ali é onde soltou a bomba, mais ou menos, ó. Matou ele, ó lá. Ficou só cinco. Eu fiz, mano. Foi eu, foi eu. Morrer do cara. Ah, lá está o cara. Olha aí, olha aí. Olha lá o cara, ó. N, ó. Tá no carro mesmo. Lá vem ele, ó. Espera aí descer do carro. Não adianta ele... É. Agora que eu vi o carro. Caramba, meu. Fica de trás da pedra aqui, ó. Escondido. Pô, aqui foi que me empurrou, velho. Fui eu, sem querer. Desculpa aí. Olha aí lá, prociano. Ô, mata o cara pra eu ganhar os pontos aí, meu. Não. Chamar ele. Não acaba que... Mas ele tá no carro, senhor. No carro ele atropela todo mundo. Pô, que maldade, senhor. Mas ele vai ter que descer, porque vai destruir o carro. Mete bala, hein, meu. Desceu. Ih, agora... Só aí não tem sniper, tá bom. Olha, ele me acertou, mano. Ih, o Thiago me acertou. Cara, te acertou. Nossa, eu já era. Como assim, o cara me matou, mano? Pô, é o tal de chinelo, cara. Chinelo 10. O cara é hack. Só pode, mano. Putz, só falta o Luiz e o... E o Aster. Olha o gás, hein. Calma que eu tô curando aqui. Abaixa aí, Luiz. Ah, o cara tá de sniper. Eu morri de sniper. Ah, não acredito. O cara vai ganhar, mano. Pelo menos ele não me matou. Isso é uma... Caraca. Ele vai ter... Deixar fechar, mano. Não adianta... Ele tá de sniper, certeza. Mata ele. Ele tá lá atrás da pedra, ó. Dá pra ver ele lá. Mata a copa. Ele tá fechando e eu acho que vai pegar ele, hein. Nossa arma nem chega lá. Deixa ele morrer sozinho, velho. Deixa ele sair. É, o gás tá chegando nele, ó. Ele vai ter que sair, ó. Ele vai ter que sair, ó. Ô, Jesus. Deita no chão, velho. Tem três aqui, né? Nossa, ele já te pegou, cara. Aí, ó. Ele deu um tiro e pegou eu. É, o gás chegou na gente, ó. Isso aí, ó. Olha a vida do Aster caindo, velho. Ah, mas chegou na gente e ele não, caramba. Chegou nele também. Chegou, chegou dele lá. No, cara, que tenso. É pior que a gente não consegue ver nada, meu. Eu tô vendo que eu morri perto dele. Então eu consigo ver o que ele tá fazendo. Jogou a granada, esse safado. O gás com o verde já era aqui, ó. Deixa ele, deixa ele. Ele tá lá. Eu tô vendo ele lá jogando granada, ó. Eu tô me curando aqui, mano. Cara, é incrível como não pega nele nenhuma bala, velho. É porque nós estamos longe demais. Ele tá de sniper, né, mano? Ó, então eu vou criar coragem. Falta quantos? Falta dois. Falta um minuto. É, falta vocês três. Mas falta um minuto ainda. Segura um minuto. Você tá sangrando, mano. Cura aí, cura aí, mano. O quê? Aperta o quê? Eu vacilei, eu não sei o curativo. Se você tiver o kit médico, pressiona o E que vocês curam com o kit médico também. Ou F, se não mudou a... É, se você não mudou a tecla. Pelo menos eu vou faturar 38 mil pontos. Desde que os caras ganham aí pra gente. Deixa ele lá. Ele vai ter que descer. Se ele tiver só de sniper, ele tá ferrado. É, cuidado... Cuidado pra não acabar com a munição de vocês. Eu tenho 119. Ah, então tá meu medo. Agora ele com uma. Cadê esse cara, velho? Ele deve ter pego o airdrop aqui. Um, dois. Ih, restam dois. Foi, morreu. Putz, o Luiz. Pegou. Agora é você, Asta. Vamos, Asta. Você não tem kit médico aí, não, Luiz? Saqueia ele, hein, Asta. Tem nada lá. Tem imunidade. Não, cara. Vai morrer todo mundo no lugar. Não, Criquinha, a gente vai morrer, velho. Todo mundo de Deus. Cara, dá pra o cara quando já sabe... Olha, ele correu pro carro. Putz, ele pegou o carro de novo. Ah, agora já era. Já era nada. Eu vou sapecar ele aqui. Ele vai usar o carro toda vez pra mudar de lugar. É. Vai por detrás do morro lá de novo. Mas ele tá lá, eu tô vendo ele. Caramba, cinco contra um, meu. Covardia, né? O cara igualou, meu. Mas o sniper é complicado. Mas o sniper é, o sniper também. 42 mil pontos na sua mão, hein, Asta. Ah, o cara me deu um tiro e acertou. Ah, que mentira. Agora morri. Morreu, agora morreu, Asta. Ah, que mentira. Não acredito. Não existe isso aí, não. O cara matar o time inteiro. Para. É, o Chuck Norris, cara. É, o cara é isso, não é, o cara.